Mãe Te amo Mãe, para mim você é muito especial No mundo não existe outra pessoa igual Te amo Mãe, tu és a rosa mais linda do meu jardim O teu perfume sempre fez tão bem pra mim Eu te amo e cantando vou dizer assim Eu te amo, minha mãe Eu te amo Vou sempre a Deus agradecer Por tua vida interceder Mãe, eu te amo Eu te amo Minha mãe Eu te amo Te amo, minha mãe Pra sempre vou dizer Te amo Mãe, quantas noites acordada você passou Apresentando minha vida ao Senhor Te agradeço Mãe, por muitas vezes que eu te fiz chorar Com palavras que vieram te machucar Me perdoar Me perdoar Mãe, és uma joia preciosa para mim O teu amor por mim eu sei que não tem fim Eu te amo e cantando vou dizer assim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vou sempre a Deus agradecer Por tua vida interceder Mãe, eu te amo 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 Se inscreva no canal